Por isso tá gravando, né? Ó Olá Tomado Carinha dele A gente não sabe se ele tá agradecendo ou o que? Agora, Guilherme, ó Ele tá ali do jeito que eu achei Eu acho que não vai ficar legal, né, filho? Talvez você não Melhor a gente... Chama ele pra passear, tio, pra ver Vem passear, vem? Aí, ó, ele levanta a orelhinha, ó Vem, ó Vem, vamos passear Vem, vem, toca Vem, vem, toca Vem, toca Vem, toca Torque Torque Ixi, ele tá olhando pra gente, Guilherme Agora eu tô olhando pra ele de novo Olha aqui, meu pai Deixa a criança Bom, gente, esse foi mais um dia A gente realmente agora vai se despedir Tá? Um beijo